Vou perfurar sua xereca menina Vou perfurar sua xereca menina Aqui é o assanhado com mais uma putaria Esse é o DJ, furador de xerequinha Quando toca a batida, a novinha perde a linha Ô mulher, pra mim tu é um estouro Chupa minha piroca ainda Bambi o meu ovo, lubrifica meu pau Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem gostoso Vem sentar, vem sentar, vem gostoso Lubrifica meu pau Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem gostoso Vem sentar, vem sentar, vem sentar Vem gostoso Caralho! Vou perfurar sua xereca menina Vou perfurar sua xereca menina Aqui é o assanhado com mais uma putaria Esse é o DJ, furador de xerequinha Quando toca a batida, a novinha perde a linha Mulher, pra mim tu é um estouro Chupa minha piroca, ainda bebe o meu ovo Lubrifita meu pau, vem sentar Vem sentar, vem sentar, vem gostoso Vem sentar, vem sentar, vem gostoso Lubrifita meu pau, vem sentar, vem sentar, vem gostoso Vem sentar, vem sentar, vem gostoso Caralho, DJ Glover E esse seu lançamento espancado aí meu mano Cada lançamento é o mais puro Caralho, DJ Glover E esse seu lançamento espancado é o mais puro Obrigado.